Conheça a Débora A mulher menos romântica do mundo Tira esse urso paraguaio da minha cara E a chefe mais linha dura que você já viu Não tem o que fazer, não com a vida ganha, substitua qualquer um assim, hein? No dia que ela mais odeia no ano Abelina, você quer que eu te diga o que é o dia dos namorados? Eu e meu mamor, ele tomando um vinho barato Depois de ficar duas horas na fila de um restaurante Uma visita do além Tem a dura missão de amolecer seu coração de pedra Meu amor, eu sou um enviado da luz Conta outro, um enviado da luz, um enviado da luz de óleo e lá Vem comigo, amor Agora ela tem a chance de rever o seu passado com outros olhos Batata? Você fez minha identidade com uma parte chamada batata Ele era lindo E aí, Davi? Isso é o batata? E vai descobrir o que pensam dela de verdade O que é isso, Gil? Ah, desculpa, força do ar É o Derniadora Mas eu pensei em envenenar o cafezinho dela Mas por sorte, eu consegui me controlar Aí eu só cuspi como eu faço normalmente Eu acho que ela não gosta muito de um homem, não E o peito é meio caído Tipo como chibinha, sabe? Tem certeza que ele não te pegou? Meu gerente de marketing, o Heitor, ainda nem chegou Heitor? Você se conhece? Nós fizemos faculdade juntos E namoramos É isso aí? Terminou, tem? Não Fudeu Ó, tem dona, hein? Você ainda ama a Débora? A Débora ainda mexe com mim Quer que eu quebre um dedo dele? Epa, que é isso? O Heitor tá namorando o Capitão Nascimento Eu me fantasiei de mulher gato De freira De freira? No dia dos namorados, não se reprima Olha que coisa mais linda que meu namorado me mandou Do mesmo diretor e roteirista de De Pernas Pro Ar e Até Que a Sorte Nos Separe Um chibinha pra dar o cacete Odeio Dia dos Namorados Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, Débora Ai, se eu te pego Breve nos cinemas